Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixe o joinha no vídeo, beleza? Deixe o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Mas é da hora, é da hora, viado. Eu vou ficar parado também. Não, eu vou se bugar. Você tinha bugado também, ô, Chapax? É, eu não conseguia soltar o bazuco. E é o mesmo, velho. É o mesmo carro, é o mesmo. Aí não dá, né, velho? Ah lá, não vai, mano. Não tá atirando? É, mas não é possível. Mano... Ah, demoral, eu vou ficar parado aqui. Eu também não tô indo, não. Eu também não tô indo, não. Nossa, sacanagem, parece que ele é propósito. Eu acho que vocês não gostam desse tipo de ser. Não, não é que não gostam, que não dá pra jogar mesmo. Claro que dá pra... Tá correndo, batendo nos outros. Não, é que tirar a bomba? Uau! Calculei, calculei perfeitamente. Ah, não. Você não tava onde? Você tava onde, Moreco? Você tava onde, Carniça? Eu tava só esperando que vocês passarem ali na esquina. Você tá doidão, é? Oxi. Que isso? Ah, sai daí, Moreco. Pô, você tá piscando ainda, velho. Sai, Moreca. Sai, Moreca. E aí? Não, não mata, velho. Os caras piscando não matam. Mata mesmo? Eita! Boa, TJ. Eu fiquei perdidinho aqui, vai saber o que fazer. Porque eu perdi o corte e errei. Ah, agora eu sei o que me ferrei. Eu não me ferrei. Pô, mas pelo menos se mexe aí, que se não fazer seis putas, depois eu tenho que entrar na vida. Nossa, eu taquei o baguizinho, mano. Tá vendo, TJ, tá bom? Eu taquei o baguizinho. Tô, Karen, nada funciona, Karen. Nenhum mouse, nada, pra assaltar a bazuca. Poxa. Nenhuma das duas. Não tem nem controle, não? Ah, eu tenho, mas não gosto de controle. Não encontro ele, só vou fazer isso. E aí, Moreca. Ai, Chris! Ah, que isso? Tô, Briga. Tô tentando fazer drift aqui. Ai, ai. Que isso? Tá, não, Kalina. Ó, cara, que na beira de mim. Tchau, Briga. Bora, toma, vai. Tchau, tchau, toma, rajata. Ah, passei no meio dos baguizinho, não peguei. Ah! Sai daí, mano. Pistolinha miserável. Ah, que isso? Ah! Quem me matou, velho? Ah, não. Eu tô matando a pistola, mano. Caraca, viado. Tô matando a pistola, mano. Sai, Duque. Ai. Ah, velho. Não tem o que fazer, então. Perturbando vocês. Eu pensei que a gente não tivesse tempo pra jogar certinho o negócio. Pensei, hein? Cinco minutos. Pensei que tivesse perdido o tempo. Nossa! Salveu o Crazy. Ah, não. Fuiu, rapaz. Tá sendo voado os caras ali, mano. Ah! Mareca! Miserável. Mareca é mesmo. Ah! Não pegou? Tava piscando ainda. Que? Ui, Crazy. Escapei fedido aqui, mano. Bahia, de vez em quando é bom, viu? Tchul, arum, blaze! Oh, meu Deus do céu. Ah! Ah, não, 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 não. Bicho, o controle demora muito pra na hora que eu tá perdendo, pra dar barata, mano. Ai, TJ. Faz parte, faz parte. Faz parte pra quem não tem míssil. Eita, porra, pô quebrando. Eita, porra. Esse carro fica piscando meia hora. Pra mim, fica parado ele ficar piscando mais tempo. Nossa, desviei de dois míssil. Sai, Duque, lixo. Ai! Sai, Duque. Ah! Só dá pra escutar os tirinhos. Tchuf, tchuf, tchuf. Tchuf, tchuf. Tchuf, tchuf. Tchuf, tchuf, tchuf. 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 Que desgrama, véi. Nossa. Ai, maraca. Aê. Tamo sentando um dedo aqui, ó. Nossa, velho. O Potter vai desviar no poe. Que nossa parte. Ai, cansado, véi. Fiquei só esperando, hein, maraca. Nossa. Ai, que isso. Ô, Duque, para. Como que não te matou esse míssil aí, mano? Coladinho de você. Passou um tira na tinta do para-choque. Ah, moreca. Ah, Lucão. Fio. Você é fafarrão. Que isso, velho? Caraca, eu te matei na cagada, moreca. Estava atrás. Eu te matei na cagada, mano. É, nós é habilidade mesmo. Eu sou um cara que joga bem. Nossa, eu passei dentro do míssil ali, velho. Ah, mentira. Caraca, acabou que estava indo por cima de loucamente. Pô, é essa, velho? Aglomerou. Quem não, Lucão? O cara está pegando fogo, bicho. Tchau. Nossa, que kill, mano. Na casa do chapéu. O que? Achou o chapéu aí, velho. O que? Passou a mão. Não. Olha o todo, miséria. Ah, moreca. Ah! Lixo. Passou entre todos, velho. Ah, duplo. Ah, duplo. Vai piscando. Ah, eu joguei errado. Ai! Estou sem miss, estou sem miss. Deixa eu... Não, eu mato em bota. Não, passou direto. Não, pô. É, por que pega mais de um miss? Será que ele guarda mais de um miss? Não joga, não. Miserável. O que é isso? Eu não pegou. Bati o Mike Flip. Pô, não pegou, velho. Ah, não. Eu joguei errado, ó. Joguei para frente. Me tirou. Ah, velho. Me inserita, pô. Ah, que... Ah, DJ, passou de tipo. Passou por caraca com você. Não, como? 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 Eu bati em ti, e aí passou entre você e os mísseis. Ah, para, DJ. Porra, você estourou o meu pneu aqui, velho. Eu? É, uai. Acontece. É, eu vou estourar agora o seu... Opa! Opa, até para o povo. Vou pegar a chavezinha aqui, ó. Eu tenho que ir miserável. Ah, velho. Ah, moleque. Se tivesse uma... É, eu vou pegar a chavezinha aqui, velho. 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 É, eu vou pegar a chavezinha aqui, velho.